TV Predemo Notícias, a notícia em primeira mão pra você. Olha, nós estamos aqui na rua estreita, na casa do senhor João Paulo da Silva, ele que tem uma reclamação pra fazer a título de recolhimento de lixo, né? O recolhimento de lixo pro senhor, o ano passado veio um preço, esse ano veio três vezes mais, é isso? Veio três vezes mais, o ano passado foi em 40, esse ano veio 132 íons quebrados. Olha gente, eu tenho os documentos em mãos, você tá vendo aí a foto do documento, que é tirado do dia 15 de março, convencimento dia 15 de março de 2023, no valor de 40 reais, e agora vai entrar a foto do documento do dia 15 de março de 2024, no valor de 132 reais e 12 centavos. Ele que é morador aqui da rua estreita, na rua 8, 844. O senhor acha que tá errado essa cobrança indevida? É uma cobrança indevida, afinal de contas, praticamente triplicou o valor. É uma cobrança absurda, né? Porque se fosse um negócio de questão de 5, 10, 20 reais a mais, mas triplicou a quantidade, né? A quantia do dinheiro que a gente vive de... A minha esposa não tem salário, ela tem problema de saúde, eu faço meus bicos, então as coisas são difíceis, né? Se fosse mixaria, assim, mas... E eu vejo lugar por aí, tem gente pagando 60, 70. Agora na rua estreita, é um lugar assim, não falar esquecido, é um lugar de uma rua mais... Assim, de gente mais... Casa mais pobre, assim. Mais humilde, pessoal mais humilde. Pessoal mais humilde, é. E veio, assim, aqui na rua estreita, tá todo mundo reclamando. Não é só eu, não, tá todo mundo reclamando. Bastante gente vê essa cobrança. Bastante gente vê essa cobrança aí. Uns 90, outros 100, outros 120, então é um absurdo, né? Muito bem, então a gente pede aí pro responsável nessa questão da cobrança, da taxa de recolhimento de lixo, pra que faça uma averiguação, né? E ver se está realmente certo. A gente vai entrar em contato com o pessoal responsável, vai gravar uma próxima matéria explicando o porquê desse valor tão excessivo, haja vista que triplicou o valor, que antes era 40, e agora foi pra 132 reais. Eu agradeço o senhor por ter feito a reclamação, e a gente coloca também a população primaense em destaque na questão que se tiver qualquer reclamação, qualquer coisa que se ache indevida, e a gente vai atrás dos responsáveis pra ver se realmente está certo, ou se tem alguma coisa errada, ok? Muito obrigado. Obrigado a você. A gente, estamos aí. Muito bem, tá aí. TV Predima Notícias, a notícia em primeira mão pra você. Lembrando, sempre baseada em fatos e não em boatos. Em breve, a resposta dessa matéria. Tchau. Tchau.